Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da GAFISA referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui observando primeiro a base anual, terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos a base trimestral, segundo trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2023. Depois dos nove meses e mais alguns detalhes e indicadores. Vamos lá. A margem ebítida passou de 3,4% para menos 18,1%, uma queda de 21,5 pontos percentuais. A margem bruta de 11,7% para menos 5,5%, queda de 17,2 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 14 para menos 31, uma queda de 16,9 pontos percentuais negativo. Já a receita líquida passou de 351,6 para 286,4, uma queda de 18,6%. O lucro bruto passou de 41,5 para menos 15,7, uma queda de 138,3%. Ebítida de 11,9 para menos 51,8, uma queda de 63,7%. E já o lucro, no caso o prejuízo, saiu de menos 49,9 aqui. De prejuízo para menos 88, um crescimento de 39,9 aqui no prejuízo. Então observando aqui pela base anual, os números não estão bons na sua maioria. Vamos ver a base trimestral agora. 2T23 contra o 3T23. A margem ebítida passou de menos 13% para menos 18,1%, uma perda de 5,1 pontos percentuais. A margem bruta passou de 6,6% para menos 5,5, uma queda de 12,1 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 32% para menos 31, um ganho de um ponto percentual. Receita líquida avançou 0,8%, de 284 mil para 286. Já o lucro bruto passou de 18,6 para menos 15 mil aqui, menos 15,7, uma pior aqui de 34 mil. Ebítida, menos 36,8 para menos 51,8, menos 37 mil aqui, arredondando para menos 52 mil. Uma pior aqui de 14 ou 15 mil arredondando também. E o prejuízo passou de menos 91 mil aqui, arredondando para menos 88 mil. Uma melhora de 2 mil aqui. Bom, aqui também na base trimestral, apesar aqui do leve ganho de receita. E da leve melhora aqui no prejuízo, os números também não parecem muito bons, ok? Vamos ver os 9 meses agora para ver se houve progresso aí de janeiro até setembro, ok? Vamos comparar janeiro a setembro de 2022 contra janeiro a setembro de 2023. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado, vamos continuar. Margem ebítida passou de 6,5% para menos 14,3, que era de 20,7 pontos percentuais. A margem bruta passou de 17,9% para 3,8, que era de 14,1 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 9,8 para menos 24,8, que era de 14,9 pontos percentuais. Receita líquida de 810 mil para 863, um leve ganho de 6,5%, um ponto positivo, positivo, leve ganho de receita, mas temos que observar o conjunto. E o lucro bruto passou de 144,8, 145 mil arredondando para 33 mil aqui arredondando, uma queda de 112 mil aqui, ou 77,2% a menos. Já o ebítida passou de 52 mil para menos 123, uma pior aqui de 175 mil. E o prejuízo aqui saiu de menos 79 mil para menos 213, aumentou bastante o prejuízo aqui, 168%, ou 134 mil a mais aqui no aumento do prejuízo. Então, observando aqui também nos nove meses, os números também não parecem muito bons. Houve um leve ganho aqui de 6,5% de receita líquida, o único ponto positivo, porém aqui, de resto, os números realmente não há muito o que salvar aqui, ok? Vamos ver agora aqui a receita líquida, últimos 12 meses, 1,1 bi. Já o prejuízo líquido, últimos 12 meses, está em 217 mil e a margem líquida negativa em função do prejuízo, menos 18,3%. Já o prejuízo por ação 3T23 ficou em R$1,40. Nove meses, 2023, prejuízo por ação R$3,38. E últimos 12 meses, R$3,44 de prejuízo por ação. Valor da ação considerado para os cálculos, R$6,32. PL 12 meses, negativo, menos 1,84. E o PVP aqui, esse é um ponto interessante aqui da Gafisa, que o PVP está 0,24, ou seja, a ação está bem descontada, né? Estamos pagando aqui R$6,32 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$26,68. Está com um grande desconto aqui, né? Por quê? Porque ela não está dando lucro, ok? Então, para a gente aproveitar um possível desconto, é necessário observar se a ação, se a empresa está dando lucro, ok? Então, é um ponto aí muito importante a ser observado. Já o capital social da empresa aqui, 2T23 para o 3T23, teve uma leve variação, assim como o número de ações também, teve uma leve variação do 2T23 para o 3T23. O valor de mercado está em R$399.000,00, sem dividendos aqui, 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido no trimestre foi positivo, R$9.000,00, R$9.000,00, e está com um lucro aqui acumulado de R$73.000,00. Já a alavancagem aqui, observando, ok? Dívida líquida pelo patrimônio líquido, já que estamos com EBITDA negativo aqui, vamos subir aqui também EBITDA, 9 meses e também nos 12 meses. Então, vamos ver a alavancagem aqui pelo patrimônio líquido, ok? Que está em 0,8, já que o patrimônio líquido está muito bom aqui, 1,6, porém a dívida está chegando lá, ok? 1,3 bi aqui de dívida contra 1,6 aqui, 1 bi, 600 mil de patrimônio líquido. Novamente, EBITDA, últimos 12 meses negativo, ok? Mais um ponto de muita atenção. Então, vamos entender aqui por que o prejuízo aumentou dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, sendo que houve ganho de receita aqui, porém, o prejuízo aumentou, né? E o lucro bruto aqui também caiu bastante. Vamos entender por que aqui. Bem brevemente, bom, tivemos um ganho aqui de receita de 6,5%, porém, os custos aumentaram 24%, 25 aqui. Tivemos um aumento de R$165.000,00 aqui nos custos. Passaram de R$665.000,00 para R$830,00. Então, já consumiu ali o ganho, né? Mais do que o ganho de receita, R$52.000,00 menos R$164.000,00. Já ficamos no negativo aqui, R$111.000,00. Passamos agora para as despesas ou receitas operacionais. Também tiveram um aumento de 19% de R$166.000,00 para menos R$198.000,00 ou R$32.000,00 aqui a menos para a empresa, já que as despesas aumentaram. Equivalência patrimonial não interfere tanto aqui o leve ganho, já que a receita subiu aqui R$53.000,00, porém, os custos e as despesas, só os dois aqui já somam R$196.000,00, R$197.000,00, né? Somando tudo aqui, já estamos no vermelho, a menos R$143.000,00. E tivemos também aqui ganho no resultado financeiro líquido, mas estes ganhos aqui não foram suficientes para afetar aqui de forma positiva a queda da receita e o aumento destes custos. Então, com estas variações aí, tivemos aqui o lucro ou prejuízo, no caso, antes do Imposto de Renda e Contribuição Social. Nos nove meses, 2022, estava em menos R$42.000,00 e saltou aqui para menos R$176,00,00, né? Aí você coloca os impostos, no final nós temos aqui, nove meses, 22, lucro ou prejuízo, no caso, prejuízo do período, R$79.000,00. E aqui nos nove meses, 23, menos R$213,00, ok? Bem em linha aqui com tudo que nós observamos. Então, vamos ver agora bem brevemente aí a evolução da ação ao longo do ano. Ela começou o ano aqui valendo R$14,51,00, com base na última cotação, R$6,32,00, equivale a uma queda de R$8,19,00 por ação, ou menos 56,4%. Já observando um ano atrás, ela estava sendo cotada a R$6,55,00, com base agora na última cotação, R$6,32,00, uma queda de R$0,23,00 por ação, ou menos 3,5%. Curioso aqui, né? Ela começou o ano vendo um pouquinho aqui a parte gráfica, ela teve uma alta aqui bem expressiva no começo aqui, final do ano para o começo do ano, né? Ficou aqui, chegou a bater lá, vamos ver aqui, na máxima R$33,97, né? Realmente foi bem alto ali, né? Porém, ela voltou a corrigir. Ah, mas por que que bateu? Por que que chegou nessa alta toda? Bom, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, porém, eu vou deixar o link aí para quem estiver interessado em saber o que realmente aconteceu aí, para as ações saltarem tanto assim, né? Porém, a gente tem que tomar cuidado, né? Com essas notícias aí, porque as ações saltaram aqui por algum tempo e, basicamente, voltaram para onde elas estavam, né? Observando aqui, ó, dezembro de 2022, estava exatamente onde ela está agora. Então, temos que tomar cuidado aí com esses fatos aí, né? Que acontecem, fazem as ações subirem, porque alguém comprou aqui em cima, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, para evitar ficarmos presos aí nessas situações, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à Gafisa. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!